Olá, estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Vamos conhecer uma instituição que foi formada por um grupo de mulheres. Mulheres que tiveram o diagnóstico do câncer de mama e se uniram para dar suporte a outras pessoas com a doença. Essa instituição é a AMUC. E uma das voluntárias dessa entidade é a Maria Machado, uma mulher que pela segunda vez enfrenta o câncer de mama e que conversa com a gente a partir de agora. A Associação Brasileira de Portadores de Câncer, conhecida como AMUC, surgiu com ações voltadas para o câncer de mama. Mas o trabalho acabou sendo ampliado e essas ações foram estendidas para pessoas com outros tipos de câncer. Hoje, a instituição é reconhecida pelo trabalho de amor e união contra a doença. E nós recebemos aqui no programa Mulher em Foco de hoje a Maria Machado, que é uma pessoa que vive ainda hoje com câncer, com câncer devido a um câncer de mama e que também faz parte da AMUC, que faz parte da diretoria da instituição como diretora administrativa. Então, seja muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, essa oportunidade de a gente estar falando de um trabalho tão relevante que é o da associação. Bom, vamos começar conhecendo um pouquinho, então, da AMUC, do trabalho que ela faz, né? Que, como eu mencionei, começou com um grupo de mulheres que haviam recebido em algum momento o diagnóstico do câncer de mama, que sentiram a necessidade de se unir, de dar o suporte umas para as outras, e que acabou sendo ampliado esse trabalho para pessoas com a doença em geral, não somente o câncer de mama, mas outros tipos, outras modalidades aí da doença, né? É, na verdade, o projeto da criação da AMUC foi através da doutora Cacilda. Ela sentia essa necessidade que pacientes não tinham onde pegar informações e nem onde se apoiar, porque um diagnóstico não é fácil receber e muitas vezes a família não sabe como lidar. Então, nessa necessidade, foi criada a AMUC, para dar esse tipo de informação, informação de qualidade, e trabalhar também em políticas de saúde, para poder mostrar para o gestor onde é que tinha os gargalos, para que os pacientes chegassem ao diagnóstico precoce com mais rapidez, porque, às vezes, o que demora nessa nossa caminhada é o diagnóstico. Tu tem uma lesão suspeita, daí tu precisa consultar com o clínico, daí ele vai te encaminhar para o exame, até tu conseguir o exame e tu ter essa resposta do diagnóstico, ele é demorado. Hoje nós temos a lei dos 60 dias, que prevê que, após o diagnóstico, tu tem até 60 dias para o início do tratamento, e isso vem sendo cumprido. A gente ainda não precisou, porque muitas vezes tu diz assim, ah, tem lei, mas ela não se cumpre. Mas eu acho que é a nossa obrigação de se fazer cumprir. E isso tem acontecido, as pessoas, elas não têm levado mais de 60 dias para o início do diagnóstico, mas para ter o diagnóstico, a gente ainda tem essa demora. E é onde a gente trabalha. E para isso a gente precisa estar atuando nesses espaços, de conselho municipal de saúde, de conselho estadual de saúde, tu saber levar, porque muitas vezes tu pode ter um bom gestor, mas se esse problema não cai, se a equipe não leva, dizendo, olha, a gente tem uma demanda de mamografia, a gente tem uma demanda de ultrassonografia, ele não vai poder atuar e ofertar para a população como se é devido. E daí nisso a gente demora no diagnóstico. E daí isso foi, essa ideia da doutora Cacilda, da criação de uma instituição, isso foi no ano lá de 2000. E daí perante isso a gente começou realmente só tratar de mulheres com câncer de mama. Tanto é que antes a MUC era a Associação de Mulheres Catarinenses com Câncer. Depois a Razão Social se tornou a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. E agora durante uns anos a gente tem a parceria do Luciano Martins, que é o artista plástico renomado aqui de Florianópolis, ele que faz as nossas artes, o logo das campanhas, das nossas camisetas. E daí sempre vinha aquilo assim, ah, mas a MUC não combina com a Associação Brasileira. Daí ele disse assim, não, mas a MUC, o trabalho é feito com tanto amor, então a MUC é amor e união contra o câncer. Então é esse o trabalho que a gente sente. E dessas participações a gente vai, cada vez que tu participa de alguma coisa que tu é visto, que tu vai fazendo um trabalho relevante, tu é convidada para outras ações. Então daí nós começamos a atuar em outros tipos de câncer. Câncer de pulmão, câncer de pele. Então a gente começou a fazer campanhas para que tu também tivesse uma visibilidade, uma atenção maior para outro tipo de tumores. Porque a gente tem a campanha do Outubro Rosa, que eu acho que depois a gente vai falar disso, que essas campanhas que são mundiais, elas são de alerta. Mas a gente trabalha na associação, a gente costuma dizer que a gente trabalha o câncer de janeiro a janeiro. Que nós não precisamos de um mês para levantar uma bandeira de qualquer cor que seja, de uma cor rosa, de uma cor azul, que também temos o novembro azul, de uma cor amarela, de uma cor laranja, que é o câncer de pele, uma cor amarela, que é um câncer de criança. A gente não precisa levantar essas bandeiras para alertar, sim, que o bem maior da gente é a nossa vida e que a gente tem que estar alerta a todos os sintomas que o nosso corpo vai ali sinalizando. E por que só procurar fazer um exame quando tem campanha? Eu acho, eu sempre digo que tu deveria se presentear. Chegou o mês do teu aniversário, não é mês de campanha, mas eu vou me presentear, eu vou parar e vou lá fazer todos os meus exames. Muitos dizem assim, ah, mas quem procura, acha. Mas quem procura, acha. Quem procura, trata. Se tu acha, tu trata. E se tu trata, tu cura. O câncer de mama hoje está aí com 95% de chances de cura. Daí, às vezes, a gente ouve, a gente que trabalha com isso, ah, mas câncer não tem cura. Me diz qual é a doença que tem cura. Uma diabetes tem cura? Uma hipertensão alta tem cura? Eu tenho que acreditar, se eu estou no tratamento, se eu estou trabalhando com isso, eu tenho que acreditar que tem cura. Eu posso não ter cura a longo prazo, mas hoje eu estou aqui e eu me considero curada. Não é porque eu tive um diagnóstico de câncer, não é que eu tive uma recidiva. Ninguém gostaria de ter esse diagnóstico. Mas eu também não posso desistir de viver. Então, é isso que eu digo. Não deixe chegar uma campanha. São campanhas de alerta, para tu lembrar, porque eu digo que nós, mulheres, nós cuidamos de todo mundo. Nós somos mãe, nós somos pai, muitas mulheres são sim, são mães solo, criam seus filhos sozinhas. E daí é tipo, e agora eu vou fazer um exame, para que eu vou procurar coisa? Mas eu estou com uma dor no peito. Alguma coisa está diferente no meu corpo. Mas se eu tiver diagnosticada, se eu tiver que parar, ah, eu tenho câncer, e agora eu não posso trabalhar, quem vai trazer o sustento para os meus filhos? E daí muitas mulheres fazem os exames, não vão, ou não abrem, ou não levam no médico, com medo de estar ali o diagnóstico, e ela ter que parar. Porque muitas são o sustento, sim, da família, né? Ou seja, a gente tem várias camadas, né? A gente precisa fazer com que as pessoas olhem mais para si, se observem, façam seus exames, e que depois disso também, precisam ir atrás, né? Buscar o resultado e buscar os tratamentos. A senhora mesmo passou por tudo isso, né? Teve as surpresas do diagnóstico, e viveu e vive ainda com as questões ligadas ao câncer, com o câncer em si. Queria saber um pouco da sua história, né? Como foi a primeira descoberta do câncer, e os fatos que seguiram depois desse diagnóstico. Eu falo que isso faz diferença de a gente não ter medo, né? É como a gente falou, dá medo de ter um diagnóstico? Dá. Mas eu acho que quando aparece alguma coisa que tu vê que teu corpo não está legal, eu descobri o nódulo em casa, ele já estava grande e era palpável, e eu até a princípio achei que eu tinha me batido. Daí eu liguei para uma médica que eu conheci na unidade de posto de saúde. Nos tornamos conhecidas, assim, não posso dizer, ou até amigas depois com o longo. Daí eu liguei e disse assim, olha só, eu vou contar uma coisa para você, mas você não se assuste. Apareceu um nódulo no meu peito, mas eu acho que eu me bati. Ela, assim, não vem até a clínica que eu trabalho, que eu tenho aparelho de ultrassom e eu já vou fazer. E eu tinha dois nódulos. E daí ela já pegou e disse assim, não, olha só, eu vou já conversei aqui com o colega do lado, se tu pode vir, isso era início da semana, se tu pode vir numa quinta-feira, que ele mesmo já vai fazer a biópsia. Foi muito rápido. E eu me lembro que era véspera de Nossa Senhora Aparecida e ia ser na sexta-feira o feriado. E eu tinha ido na quinta fazer a biópsia. Daí ele disse assim, não, vamos marcar, sem ser essa quinta, na outra quinta-feira, porque é véspera de feriado, eles vão mandar para laboratório e tudo mais. Na terça-feira a clínica me ligou se eu podia ir na quinta anterior, né, da consulta agendada. Daí eu já fiquei assim, dela assim, não, o médico disse que o exame já saiu, ele quer conversar contigo, daí, assim, ai, já deu coisa, mas vamos lá. Daí ele foi e disse, daí me deu. Foi muito atencioso, me explicou tudo. Vou te dizer que eu chorei na hora, porque não é fácil receber um diagnóstico, mas daí eu disse assim, não, mas eu tenho que enfrentar, sabe? De alguma forma, você já estava se preparando quando começou a fazer os exames ou nem imaginava? Não, eu fiquei, antes de procurar médica, eu fiquei uns dez dias pensando, ai, eu me bati, isso aqui, isso não estava no meu corpo. Não foi no mesmo dia que encontrou e já... Não, eu fiquei uns dez dias ali pensando como é que eu ia fazer e tal, e até disse, não, mas eu tenho uma saída, vou ligar para a doutora, vou conversar com ela, e daí ela disse, não, vem aqui, vamos fazer. E daí, ela muito querida, e daí quando ela falou em fazer uma biópsia, daí começou a cair a ficha, sabe? Da possibilidade de ser. A minha família é uma família que tem bastante pessoas que tiveram câncer, mas de mama eu não tive nenhuma, né? E eu mesmo que eu sou a única teimosa, porque eu sou a única que, 17 anos diagnóstico, sou a única que estou viva, né? Mas eu tinha que me preparar daí com o que viria, porque é uma coisa desconhecida, né? Porque a gente tem muitos bicho papão quando se fala em quimioterapia, mas a minha preocupação maior é como que eu ia dar essa notícia para a minha família, porque eu morava sozinha aqui em Florianópolis, e a minha família toda do Rio Grande do Sul. Então, eu tinha que preparar. Então, eu fui dizendo assim, ah, que eu tinha ido fazer mamografia, e daí a minha irmã daí ligava assim, aí o que que deu? Daí eu perguntei, tu já fez? Né? Eu assim, ai, não deu nada, mas eu já sabia do diagnóstico. E daí toda vez que ela ligava, daí eu disse assim, ai, a médica pediu que eu repetisse a mamografia, porque ela ficou inconclusiva. Daí, sabe, para começar a dar o resultado. Fui preparando. Fui preparando. Uma preparação que tu mesmo não tivesse, né? Foi mais... Exatamente. Eu me preocupei mais em dar a resposta para a família, né, dar a notícia para a família, do que me preparar do que poderia vir. E a partir daquele momento, diante do médico, com o diagnóstico, e aí? Daí ele pegou e disse assim para mim, disse assim, ó, Maria, a gente tem um diagnóstico, eu te aconselho procurar um mastologista, porque ele não era, né? Um mastologista, eu posso te indicar, né? Mas é um mastologista particular, porque a gente precisa pressar, porque ele já está bem avançado, ele é um tumor grande, então, ou a gente começa a quimioterapia logo, ou a gente faz a cirurgia. Era muita novidade, eu precisava absorver aquilo. Daí, eu fui e comecei a pensar, daí me falaram no CEPOM, né? Daí eu liguei para o CEPOM, para ter informação, e daí o atendente pegou e disse assim para mim, para você ter a consulta, você precisa ter o diagnóstico, né? Para a gente poder agendar a consulta. Deu assim, mas eu já tenho o diagnóstico. Dele, ah, então tu precisa vir aqui, né, trazer os documentos, na época, que ainda não passava pelo posto de saúde, que agora tudo passa pelo posto de saúde, tu marcava direto no CEPOM, já com toda a documentação. Daí eu peguei o carro de uma amiga minha, tinha ligado, era umas três horas, era quatro horas, eu estava dentro do CEPOM com tudo. E daí ali já foi marcado, foi marcado consulta, daí eu passei já pelo oncologista, daí ele viu, já estava com todos os exames prontos, a gente fala que é o estádio, né? Já estava toda estadiada. E daí eu comecei a quimioterapia, eu fiz a quimioterapia, isso eu comecei minha quimioterapia, a primeira foi em dezembro, e eu só, para reduzir o tumor, e eu só fui operar em junho, fazer a retirada do tumor em junho, né? Daí depois de tudo, eu passei por quimioterapia, por rádio, precisei fazer uma imunoterapia, que na época não era autorizada pelo SUS, e daí eu procurei o Ministério Público para judicializar, e daí através disso eu conheci a MUC, que a MUC também fazia esse trabalho, até então eu não conhecia a MUC, ela já existia, já fazia sete anos de existência, e eles também faziam isso, daí o que eles, através de dar existência já do processo, eles só foram acompanhando o processo, né? Porque eu tinha conseguido a medicação muito rápido também, a doutora se admirou, né? Mas quando eu fui tirar a segunda dose, eles tinham cancelado, daí foi que disseram assim, não, mas a MUC pode ajudar nisso, e daí eu fui, daí eles disseram, não, já existe o processo, mas o próprio Ministério Público já tinha recorrido, mas eles disseram que ia acompanhar, e daí foi onde eu tive o primeiro contato com a MUC, e daí através disso, tu vai te fortalecendo, tu vai querendo saber mais, porque daquela forma que eu tive que me fortalecer sozinha, pra saber, daí eu achava que aquilo ali eu poderia passar pras outras pessoas, que o diagnóstico não era fácil, mas que se a gente tivesse força, a gente podia enfrentar, que alguns tinham efeitos de quimioterapia, e as outras pessoas não podiam ter, mas que tu podia ter uma boa alimentação, sabe? Por mais que tu enjoasse, eu enjoei, mas eu nunca vomitei, como as pessoas falam, né? Mas eu tentava modificar e nunca deixava de me alimentar, porque eu achava que se eu não me alimentasse bem, eu ia enfraquecer e ia deixar de fazer quimioterapia, e eu não podia, no meu pensamento, eu não podia deixar de quimioterapia, Tinha que manter o tratamento. Porque aquilo ali era o meu tratamento, e aquilo ali que ia me deixar de pé, e deu certo, e daí a gente começa a participar de campanhas, dar relato, dar depoimentos, mostrar que é possível, tu tá ali, que não é fácil, mas que hoje não tá fácil, mas amanhã pode tá melhor, que tu tem que vencer um dia de cada vez, ser grata por tá, porque como eu disse, meu tratamento foi todo SUS, e eu acho que, e tratar o câncer não é barato, né? Hoje eu continuo fazendo a imunoterapia, voltei a fazer a imunoterapia, que eu fiz lá em 2007, que eu tenho uma boa resposta a isso. A gente vai conversar sobre a sua recidiva também, e sobre o restante do tratamento, e um pouco mais sobre a AMUC, sobre todo o trabalho que vocês fazem, principalmente na parte de conscientização, e dos direitos, mas vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente faz uma pausa rapidinha, e já volta. Estamos de volta com Mulher em Foco, no mês de outubro, que é um mês de conscientização sobre o câncer de mama, a gente tem que ficar atento, todos os meses e todos os dias do ano, a nossa saúde, né? Dona Maria, como a senhora bem nos lembrou, mas também é importante ter esses momentos, de que as pessoas, opa, é mesmo, preciso me olhar, preciso me cuidar, que foi o que a senhora fez, a senhora em algum momento se percebeu, teve o diagnóstico, como a senhora contou, na nossa primeira parte do programa, e depois do diagnóstico, fez a quimioterapia, acabou tendo que fazer também a mastectomia, né? E aí, a partir daí, aí a senhora também começou a se envolver com a AMUC, né? Conta um pouco mais pra gente da sua história. Eu fiquei cinco anos na perícia, né? No primeiro tratamento, porque todos diziam não pode, não pode, e cada vez mesmo eu investigava mais coisas, e isso foi se alongando. Daí eu fui procurar coisas pra tornar mais tempo na minha vida, né? Eu fui fazer uma faculdade, porque eu queria o momento da minha colação de grau, eu queria toda aquela alegria e a felicidade. E eu tive. Minha família veio em peso do Rio Grande do Sul, pra minha formatura, foi um momento muito especial, foi como eu sonhei, como eu imaginei. Foi graduação em serviço social, né? Eu adoro ciências exatas, mas daí eu fui pra esse lado do serviço social, que eu também sempre gostei. E daí eu comecei a me incluir mais nessas ações, como eu disse, pra poder ajudar outras pessoas. E daí, dentro disso, numa das ações, eu já fazia parte de um grupo de apoio à mulher mastectomizada, que é o Grupo Gama, que era dentro do CEPOM, coordenado pela terapeuta Lilian. O grupo existe até hoje, e vamos fazer quase 30 anos de grupo. E daí, através das ações que a gente participava do Gama, a gente também começou a participar de algumas ações da MUC. E daí, numa dessas ações, eu fui convidada pra MUC, pra estagiar, como eu fazia a faculdade. Daí, eles tinham um projeto que eles podiam incluir uma estagiária. E daí, eu fiz dois anos de estágio na MUC, e daí, depois, eu fui convidada pra fazer parte da MUC, como prestadora de serviço. E lá eu estou já há mais de 10 anos. Trabalhando na causa do câncer, nos capacitando pra poder dar informação de qualidade e ajudar pra quem chega com esse diagnóstico tão assustador e dizer... Muitas vezes, eu agora estou com a recidiva, mas antes da recidiva, eu tinha os cabelos compridos nas costas, e as pessoas chegavam lá, a gente escutava a história, e elas diziam assim, vocês não entendem, eu sei que vocês escutam a história, mas não é fácil. Daí, a gente dizia, não, eu te entendo, eu já passei por isso. Daí, elas mudaram. Como já passou, mas teu cabelo... Deus disse assim, mas o cabelo não é só o sinal de tratamento. Cabelo cresce, né? Tudo muda. Cabelo cresce, a vida volta ao normal, mas a gente volta ao normal pra vida com outro sentido, né? Que a gente vê que a gente começa a dar valor às pequenas coisas. E é isso que a gente tenta passar na MUC, sabe? Através dos nossos projetos, dos nossos atendimentos, e tu tem que ter um atendimento mais humanizado. Porque quem tá lá do outro lado, ela perde o rumo. Até porque, às vezes, a família, ela quer ajudar e não sabe como. Então, tu precisa chegar, sim. Tu precisa de um médico humanizado, tu precisa de um profissional humanizado. por um simples pulsar de aveia ali, né? Pulsionar uma aveia pra receber a quimioterapia, que muitas vezes foge a aveia, né? Graças a Deus, eu tenho um catéter, que eu digo que é um santo catéter, mas muitas pessoas, às vezes, não querem colocar, porque acham que é um objeto estranho no corpo, mas ajuda demais. Então, esses medos, daí a gente tá lá. Então, a gente tem agora profissionais que trabalham conosco, que a gente diz que é pra atender, não como uma instituição quer, não é como uma clínica que tu vai lá e tu faz, ó, a gente tem a clínica, mas tu, como profissional, a gente gostaria que tu atendesse dessa e dessa forma. Não. Quando a gente faz as entrevistas pras pessoas que são todas voluntárias, que prestam serviço na associação, esses profissionais, a gente diz assim, ó, a gente quer ser atendida como você, como um paciente, né? A gente quer ser atendida, que o tratamento aqui seja especial para o paciente. Nós da MUC não dissemos como que tu vai atender. A nossa prerrogativa é esta, mas o nosso objetivo é você escutar o paciente e atender ele como ele merece. é isso que a gente quer. De alguma forma, vocês dão suporte e ajudam as pessoas a entender esse momento todo pelo qual elas estão passando. E a senhora falou que está há 10 anos vivendo esse trabalho e ao longo desses 10 anos, a senhora teve uma surpresa da recidiva, né? Que foi, faz 3 anos, né? Mais ou menos foi no ano de 2021. E que foi uma coisa que a senhora pensou, não, mas eu tenho que investigar mais. Mas como é que foi isso? É, eu senti, a gente sente, né? Porque quando tu tem o diagnóstico, para qualquer outra doença, tu está sempre em alerta. E eu tinha já, a própria médica que me acompanhou no primeiro diagnóstico, ela dizia para mim assim, a Maria, mantém o teu catéter, porque tu tem que ter cuidado, cuida para não bater, higieniza ele, limpa direitinho, né? Porque tu tem uma chance da doença voltar. Ela mesma me disse. Então, isso eu tinha certeza. Mas eu não dizia assim, ai, vai voltar, vai voltar. Toquei a vida, toquei a vida. Mas quando eu senti um sinal diferente, daí eu procurei outra médica, que daí não estava mais, mas a outra médica que me atendeu no CEPOM, ela achou que era impossível. Podia ter a chance, mas 14 anos depois, pô, tu está curada, né? Tu nunca sentiu nada. Daí eu disse assim, não. Mas vamos, eu concordo contigo, eu trabalho com isso, eu sei como é que é, a gente lê muito, mas vamos fazer o exame? Daí ela concordou. E daí, no fazer o exame, mostrou que a gente estava com as células do câncer alteradas, os marcadores tumorais alterados. Daí fomos fazer o exame de tomografia. Daí achamos que o tumor, ele estava ativo no mediastino. Que é na região... Do pulmão. Uma metástase do câncer de mama que a senhora teve. Do câncer de mama. Não era um segundo diagnóstico, mas era uma metástase. E daí, nisso, a gente foi, fizemos outras tomografias, e eu achei também dois nódulosinhos na cabeça, onde isso não era tumor, mas eu já precisei abrir, operar a cabeça quatro vezes. Nossa! Então... Pra fazer a retirada desses nódulos. Pra tirar o nódulo, eles não conseguiram preservar a testa, depois eu tive uma infecção na cabeça por causa da placa, uma rejeiçãozinha. E daí, agora, esse ano, em maio desse ano, maio não, fevereiro desse ano, eu botei de novo. Eu fiz a cranioplastia, tô com a testa, eu uso ainda a faixinha no cabelo por prevenção, porque ainda tá bem sensível. A princípio, tá tudo bem, vida que segue. Em relação à recidiva do mediastino, ele tá controlado, mas eu tenho que seguir fazendo químio, porque o danadinho tá bem em cima de uma artéria. Então, é muito perigoso operar. Então, ele tá controlado, a gente tá controlando com a químio, eu faço uma imunoterapia que eu tenho uma boa resposta. Sou muito bem acompanhada no CEPOM, eu tenho uma ótima oncologista. Então, é tipo, tô há 17 anos dentro do CEPOM, né? Então, a gente consegue ter uma noção e todo esse conhecimento que a MUC nos dá, porque eu digo que hoje, pra gente tá ocupando esses espaços e estar aqui hoje dando o nosso depoimento, falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso tratamento, isso a gente é muito grato à MUC, né? Porque ela nos proporciona, ela sempre nos incentivou a participar. Quando a gente diz assim, mas eu não tenho conhecimento, ela dizia assim, mas participando nessas instâncias, nesses fóruns, nessas capacitações, nesses congressos, você vai adquirir conhecimento. E passando a sua experiência pra outras pessoas também, você vai aprendendo, Vai ensinando e vai aprendendo também, né? Com certeza. Isso é importante, né? E hoje a senhora é uma pessoa com câncer, em tratamento, né? Contra doença, há alguns anos, né? Há muitos anos já em tratamento. E tá aí pra mostrar pras pessoas também que o diagnóstico não é uma... Sentença de morte. Uma sentença, né? Uma sentença de morte. Tá viva e está em tratamento. Sim. E eu optei por, dessa vez, não ir pra perícia, porque, como eu disse, no primeiro diagnóstico é tudo desconhecido, tudo a gente diz, tudo nos é podado, mas não é o podado por erro, mas é por um excesso de cuidado, né? E, dessa vez, por já participar, conhecer como é que vai ser e por estar trabalhando num espaço onde também nos acolhe e não nos cobra. A gente sabe da nossa responsabilidade, mas a gente tem a chance de sair pra fazer a químio, fazer os tratamentos e voltar, né? E trabalhar da mesma forma como eu disse. E isso, voltar ativa no trabalho, porque se eu tivesse que ir pra perícia com o diagnóstico, com as recidivas que eu tive, no meio tempo também descobri um câncer de tiroides, tirei a tiroides também logo em seguida. Eu acho que uns dois anos, acho que em dois mil e vinte e dois, eu tirei a tiroides, mas eu acho que em função das químios, ele tava encapsulado. Então, eu não tinha nenhuma margem suspeita e não precisei fazer nenhum tratamento, uma iodoterapia, nada. Mas tu vê, então, diagnóstico câncer de tiroides, tive um câncer de mama, com uma metástase no mediastino, operar a cabeça. Se eu caísse numa perícia, ele ia me aposentar por aposentadoria especial. Mas não é isso que eu quero. Você quer estar ativa. Eu quero estar ativa, sabe? Levantar todo dia, saber que eu tenho um trabalho, sabe? Que eu vou estar ajudando outras pessoas. Isso é uma motivação de vida, entendeu? Então, é importante. Eu sei que muitas pacientes, às vezes, não têm estado clínico. eu exerci uma função que eu tenho uma mobilidade no braço, eu não posso... Mas, no início, é assim. Mas, depois, tu vai convivendo, sabendo conviver com as tuas dores, vai te movimentando e tu vai saber. Se tu não exercer, voltar no que tu exercia, tu vai arrumar uma atividade que vai te dar prazer e vai te voltar à vida. Isso é importante. A gente saber que a gente pode ajudar outras pessoas, que um lugar que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de trabalhar, porque muitas mulheres, às vezes, também não têm a oportunidade de voltar ao trabalho, né? Mas, se tu tem essa chance, ah, eu fazia uma coisa, mude, vira a chave. O diagnóstico é pra gente virar a chave da vida e saber que a gente pode desenvolver outras habilidades que a gente nunca pensava em fazer. No seu caso, foi um trabalho junto à MUC, a senhora está com o material da MUC nas mãos aí. Queria saber um pouco sobre os projetos que a MUC desenvolve e esse atendimento todo à população que é tão importante. Sim, a gente tem vários projetos importantes, mas um dos projetos que a gente está há bastante tempo é o projeto de orientação ao paciente oncológico. Dentro desse projeto, nós temos uma advogada voluntária, a doutora Ana Paula, que ela presta toda a informação que o paciente, é muita informação que eu estou absorver. Todo mundo diz, tu tem direito a isso, tu tem direito, tem direito, mas algumas coisas tem alguns critérios. E daí, dentro disso, nós criamos uma cartilha, já está na quarta edição da cartilha, é uma cartilha muito fácil, de bom entendimento, onde aqui tem todos os direitos dos pacientes. então, aqui ela pode se informar. Essa nossa cartilha, ela está no nosso site, eu quero te passar ela. Então, esse é um projeto muito bacana, que ela orienta. O único processo que nós fizemos é de medicamento de alto custo, que ainda não é padronizado o SUS, que são medicamentos que estão aí, que a medicina evoluiu muito, mas o SUS ainda não, não é padronizado o SUS e para tu ter acesso a ele, tu precisa judicializar. E esses medicamentos, ele tem um bom resultado da tua sobrevida. A gente diz, ele vai te curar? Não, mas ele vai te dar um tratamento de qualidade com menos efeitos colaterais e muitas vezes o tumor, ele zera. Então, isso é importante. Orientação ao paciente. Há três anos, depois da pandemia, nós trouxemos também para a MUC, ofertando para os pacientes atendimento, nós temos uma nutricionista, todos eles são voluntários, nós temos uma psicoterapeuta, nós temos uma prática integrativa que é a auriculoterapia, que trabalha os pontos energéticos da orelha, temos barra de aques, reiki, e nós temos um projeto que eu coordeno, que é o meu xodó, que é o Tecendo Corações, que é um espaço que eu falo, é um espaço de arteterapia onde a gente pode falar, nós, pacientes, né, pode, temos colaboradores, temos cuidadores, mas eu digo que é um espaço que a gente pode falar do câncer sem medo e sem preconceito, que muitas vezes a gente quer compartilhar com a família e por ela a gente entende que a gente tem um amor maior, né, mas que eles não sabem como lidar, mas que a gente tem, a gente tem nossas dúvidas, né, então esse é o espaço. Então dentro desse espaço a gente confecciona, já estamos no terceiro ano confeccionando almofadas em formato de coração, que nós ofertamos para clínicas, espaços que trabalham na oncologia, para mulheres que passaram pela mastectomia, que ainda tem esse lado muito sensível, então a almofada, ela ajuda, né, e isso a gente, a gente começou entregando as sete instituições, o ano passado nós entregamos a dez, né, e esse ano nós estamos de novo com o projeto que também vamos manter a distribuição para dez pessoas. Isso é bacana, né? É lindo de ver, de ouvir, não só a sua história, mas esse trabalho tão engajado e que encontra várias nuances, né, que várias formas de auxiliar as pessoas. Dona Maria, muito obrigada, a gente poderia ficar horas aqui conversando, né, mas a sua participação já realmente nos trouxe muito, muita inspiração, né, a sua força, a sua fala e acho que a gente traz aí, não só para as mulheres, mas para as pessoas em geral, essa questão de olhar para si, de se cuidar e de seguir em frente. Muito obrigada e parabéns. Não, eu que agradeço o espaço e convido o pessoal a entrar no nosso site, lá nós temos outros projetos muito relevantes que a gente faz com agentes de saúde, né, com agentes comunitários de saúde, nós temos uma rede de controle do câncer em Santa Catarina, onde a gente trabalha com 30 associações que trabalham com câncer e tudo isso é para a gente, tudo que a gente trabalha é para levar mais facilidade, mais entendimento para o paciente. É tudo em prol do paciente. Agradeço o espaço. Muito obrigada, lembre-se de se cuidar, de olhar para si, de marcar aquela consulta que está pendente, acho que tudo isso é muito importante não só no Outubro Rosa, mas em todos os dias da nossa vida. Fique atento a você, que você é o seu bem mais precioso. E a gente se vê na próxima edição. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti